Trajando o branco da paz Numa bruma fogaz No peito desenhada a cruz Aureolada de tênue luz Pairou no vale breve esperança Sente brotar-me sutis lembranças Breve atmosfera de libertação Estremeceu a multidão E o pecado exposto em cada um de nós Nos fez aproximar Ouvir aquela voz Obreiros de uma legião Bem feitores Brasão Lanceiros Brancas montarias Todo amor de Maria Bairou no vale breve esperança Sente brotar-me sutis lembranças Breve atmosfera de libertação Estremeceu Estremeceu a multidão E o pecado exposto em cada um de nós E o pecado exposto em cada um de nós Nos fez aproximar Vão sair Vão sair os caídos em si Bairou no vale breve esperança Sente brotar-me sutis lembranças Sente brotar-me sutis lembranças Sente brotar-me sutis lembranças Bairou no vale Bem feita Uma gifada